Porque dançar a 2 é muito bom! O morro não tem vez, o que ele fez já foi demais! Mas olhem bem vocês, quando querem vez ao morro toda cidade vai cantar! O morro pés em passagem, o morro pés em mostrar, a brama mais pro morro! É morir, é amarelo, é 2, é 3, é 6, é vivo ao ato cá! O morro não tem vez, mas ele fez já foi demais! O morro toda cidade vai cantar! É 1, é 2, é 3, é 6, é vivo ao ato cá! O morro não tem vez, mas ele fez já foi demais! O morro toda cidade vai cantar! O morro toda cidade vai cantar! O morro toda cidade vai cantar! Abertura 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 Obrigada, Abertura